Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, queridos irmãos e irmãs, senta ali por gentileza. Irmãos e irmãs, vamos celebrar com a Eucaristia Santa Missa. Estamos aqui na Basílica da Mãe Aparecida. E muitos Romeiros, muitas Romeiras de tantos lugares aqui presentes. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para essa celebração eucarística. E quero acolher com carinho você que está lá em casa rezando conosco, através da TV ao vivo. Todas as celebrações são transmitidas, irmãos. Baixe aí no seu celular o aplicativo Aparecida. TV ao vivo. Você vai participar de todas as celebrações. Você que celebra através do A12, de todos os veículos de comunicação das mídias do Santuário. Seja também você muito bem-vindo. Eu quero rezar hoje, para o nosso querido Padre Rogério Gomes. Ele é o Superior-Geral da congregação, eleito alguns dias atrás. Ele está lá em Roma. E hoje ele celebra mais um ano de vida. Parabéns, Padre Rogério. Queremos celebrar também o aniversário da Ana Leida. Essa simpatia de gente que está aqui à nossa frente. Parabéns, Ana. Queremos rezar com a Romaria de Aracê, do Espírito Santo. Com as Romarias mineiras de Inhuma, Pouso Alegre, Natércia, Cariaçu, Turvolândia e outras cidades mineiras. Com a Romaria de Tangará da Serra, do Mato Grosso. Romaria de Campina Grande, na Paraíba. Romaria de Londrina, no Estado do Paraná. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, para a nossa Eucaristia. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário. Nesse quinto dia da novena da Padroeira. Rosário significa coroa de flores. Na Idade Média, os súditos ofereciam coroas de flores a seus soberanos, mostrando-lhes sua submissão. Os cristãos tomaram esse costume e passaram a oferecer a Nossa Senhora três coroas de flores, que significavam sua alegria, suas dores e sua glória. São os mistérios da alegria, gozosos, mistérios dolorosos e mistérios gloriosos. E mais recentemente, os mistérios luminosos. A missão de Jesus. Irmãos e irmãs, Maria, ela participava profundamente do mistério da vida de Jesus. Ela será sempre Nossa Senhora, pois é Nossa Mãe. E continua presente junto de nós, com o seu amor maternal, com o seu carinho protetor. Que bênção, na casa da Mãe, celebrar Nossa Senhora do Rosário. Fiquemos em pé. Vamos rezar juntos pela família dos devotos que rezam conosco. Vamos rezar juntos por todas essas intenções deixadas aqui ao redor do santuário. Vamos rezar pelas intenções que estão no coração de cada um de nós. Cantemos o cântico inicial. Número três. Nós te saudamos cheia de graça, todos abraças com tua luz. Te consagramos a nossa vida, apareceu da Mãe de Jesus. Na imagem tão pequena, tu és a Mãe morena, a Padroeira do Brasil. Na imagem tão pequena, tu és a Mãe morena, a Padroeira do Brasil. É Nossa Senhora. Ó Mãe divina, consolo santo, que enxuga o pranto dos filhos teus. No luz ensina, que o rosto escuro, também é puro perante Deus. Forte. Forte. Na imagem tão pequena, tu és a Mãe morena, a Padroeira do Brasil. Irmãos e irmãs, preside a nossa Eucaristia, o Padre Luiz Almir. Ele é missionário, redentorista e trabalha nas missões por esse Brasil afora. E concelebra conosco um diácono, por gentileza, diácono. Quem é o senhor? De onde veio? Diácono Alex, da Diocese de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, diácono. Quero acolher o diácono. Quero acolher aqui os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, os leitores. Quero acolher toda esta Assembleia celebrante. Quero acolher você que está lá em casa rezando conosco. E vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa Eucaristia. Aos pés da Mãe de Deus, a Senhora de Aparecida, estamos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, e a presença amorosa de Nossa Senhora, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, acreditando na infinita misericórdia do nosso bom Deus. Confiantes, peçamos o seu perdão cantando. Número 11 Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizeste nosso irmão, Tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Coloca sua mão no coração, pedindo perdão. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, Tem de piedade de nós. Com fé. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, quer fazer de nós uma sua família. Tem de piedade de nós. Senhor, Senhor, vem de piedade de nós. Senhor, vem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Estamos rezando por você que reza conosco. E hoje, de modo especial, queremos rezar pelo André Luiz, ministro da Eucaristia aqui do Santuário, que tem o seu aniversário. Amém. 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 a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos Depois que Jesus subiu ao céu os apóstolos voltaram para Jerusalém vindo do Monte das Oliveiras que fica perto de Jerusalém a mais ou menos um quilômetro Entraram na cidade e subiram para a sala de cima onde costumavam ficar eram Pedro e João Tiago e André Felipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão Zelota e Judas filho de Tiago Todos eles perseveravam na oração em comum junto com algumas mulheres entre as quais Maria Mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Cantemos juntos O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Amém A minha alma A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus Meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora as gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Seu amor de geração em geração Chega a todos os que respeitam Demonstrou o seu nome Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens saciou os famintos E despediu sem nada os ricos O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Fiquemos em pé, irmãos e irmãs Vamos aclamar o Santo Evangelho Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cademos juntos Isso Aleluia Aleluia Ó Senhor, tu sabes tudo Tu bem sabes que eu te amo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem Prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação O anjo então lhe disse Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás E darás a luz a um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará Para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria Perguntou o anjo Como acontecerá isso Se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra Por isso O menino que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel Tua parenta Concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês Daquela que era considerada Estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria Então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos acolher a palavra de Deus Com alegria Com fé Irmãos e irmãs Podem sentar Vamos refletir esta palavra Tão bonita do dia de hoje Se eu perguntasse para você Que está aqui no santuário Se eu perguntasse para você Que reza conosco Pelas redes sociais Se a inveja é um pecado Provavelmente Você vai dizer que sim Temos muitos motivos Temos muitas razões Para dizer e afirmar A inveja é um pecado Mas se eu perguntasse para você Esta inveja que nós rotulamos como pecado Que de fato é Se ela viesse de Deus Também seria um pecado E antes de encontrarmos uma resposta Nós fazemos uma outra pergunta Quando foi que Deus sentiu inveja E porque Deus sentiria inveja de nós Já que aquilo que somos Aquilo que temos É graça É dom É presente Do nosso bom Deus Quando foi que Deus sentiu inveja de nós Apenas uma vez Apenas uma vez Deus sentiu inveja de nós Estava Deus no céu Olhando para a humanidade E Deus viu Que toda pessoa humana Nos seus momentos de desespero Nos seus momentos de aflição Busca refúgio Nos braços da sua mãe E Deus também viu O abraço de uma mãe Tem o poder para curar As enfermidades da alma Tem o poder para curar As feridas do espírito E Deus também viu E Deus também viu No abraço de uma mãe A pessoa humana Experiencia O verdadeiro amor E Deus viu Que toda pessoa humana Tinha uma mãe E Deus não tinha mãe E Deus também quis ter uma mãe Eis a inveja de Deus Deus, assim como nós Também quis ter uma mãe E como é bonito imaginarmos o nosso Deus Aquele que é o Criador Aquele que é onipresente Aquele que tudo pode Também quis ter uma mãe E lá no Antigo Testamento Quando os profetas anunciavam Que o Filho de Deus iria nascer de uma mulher As pessoas perguntavam Qual mulher terá a honra De ser a mãe do Filho de Deus As pessoas pensavam Que a mãe do Filho de Deus Seria uma pessoa muito importante Pensavam que a mãe do Filho de Deus Seria uma princesa E o Santo Evangelho de hoje Afirma Que o Anjo Gabriel Foi enviado por Deus Para a região da Galiléia A uma cidade Chamada Nazaré 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 Era uma cidade muito pobre Em Nazaré Não havia castelos Em Nazaré Não morava Nenhuma princesa Porém Em Nazaré Morava Uma jovem Uma jovem Muito humilde Uma jovem Apaixonada Pela Palavra Do Senhor Uma jovem Muito preocupada Em servir As pessoas O nome Daquela jovem Era Maria Maria Jovem Humilde De Nazaré É escolhida Para ser A mãe Do Filho De Deus E aquela jovem Humilde Que nunca Dizia não Para as pessoas Diante Diante do Chamado Do Senhor Ela disse Sim Eis aqui A serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo A tua Palavra E quando Maria Maria Diz Sim Ela torna-se A mãe Do Filho De Deus Agora sim Deus Assim como nós Também Tem Uma mãe Na anunciação Nossa Senhora Recebe a nobre Missão De cuidar Do Filho De Deus E Nossa Senhora A jovem Humilde De Nazaré Acompanhou Seu Filho Jesus Cristo Em todos Os momentos Da sua vida E após A morte De Jesus Cristo Também Acompanhou Os Seus Discípulos Este é o cenário Da primeira Leitura De hoje Os discípulos Estavam Reunidos Em oração E Nossa Senhora Estava Lá presente A mãe De Deus Por excelência É a mãe Que reze É a mãe Que acredita Nas promessas Do Senhor E quando Nós olhamos Para a imagem Da Senhora De Aparecida Nós contemplamos Que na imagem Da Senhora De Aparecida A mãe De Deus Está Com Suas Mãos Unidas Em oração É a mãe De Deus Que de mãos Unidas Reza Pelos Seus Filhos É a mãe De Deus Que nos Convida A oração E no início Da Santa Igreja Nossa Senhora Estava lá Presente Rezando E celebrando Com os discípulos Do Senhor A sua fé O seu Acreditar No Deus Que faz Maravilhas Entre nós Nossa Senhora Por excelência É a mãe É a mãe Que reze E hoje Com muita Alegria Em união Com a Santa Mãe Igreja Estamos Celebrando O título Nossa Senhora Do Rosário Esse título Nossa Senhora Do Rosário Foi instituído Pelo Papa Pio V No ano De 1571 Após A vitória Dos cristãos Na batalha De Lepanto Porém Muito antes Da instituição Desta festa Os cristãos Já rezavam O Santo Rosário Os cristãos Inspirados Por Nossa Senhora A mãe Que reze Já rezavam E meditavam O Santo Rosário No início Da igreja Os cristãos Já descobriram A oração É o caminho Que nos leva Ao coração Do nosso Bom Deus E o grande Propagador Do Santo Rosário Foi São Domingos Domingos De Gusmão Ele dizia O Santo Rosário É a nossa arma Contra as tentações E ao mesmo tempo É um presente Muito agradável Que nós oferecemos A mãe de Deus Celebrando hoje Nossa Senhora Do Rosário Queremos pedir Que a Mãe do Céu Aquela que disse sim Que ela nos abençoe Que ela proteja-nos Com o seu manto sagrado E que todos nós Debaixo do manto De Nossa Senhora Assim como ela Também possamos Rechear a nossa vida Com oração Do Santo Rosário Para que juntos Iluminados pela fé E fortalecidos Pelo Santo Rosário Possamos viver E crescer Em comunidade Que a Mãe Aparecida Que a Mãe de Deus Festejada hoje Com o título De Nossa Senhora Do Rosário Nos abençoe Hoje e sempre Amém Amém Fiquemos em pé Irmãos e irmãs Vamos apresentar A Deus Os nossos pedidos As nossas intenções E após cada súplica Vamos rezar juntos Assim Por intercessão De Maria Ouvir no Senhor Todos Por intercessão De Maria Ouvir no Senhor A alegria De festejarmos Maria Senhora do Rosário Voltemos nosso coração Ao Deus de bondade E a ela Supliquemos Humildemente Por intercessão De Maria Ouvir no Senhor Abri nossos lábios Para dizer sim A vossa palavra E para vivê-la Com intensidade Por intercessão De Maria Ouvir no Senhor Ajudai-nos A compreender Os sinais De vosso reino E de vossa misericórdia Por intercessão De Maria Ouvir no Senhor Fazem-nos Ter atitudes Gestos E palavras Que manifestem Vossa vontade Sobre nós Por intercessão De Maria Ouvir no Senhor Dá-nos A graça De viver As mesmas Virtudes De Maria E nos santificarmos Por intercessão De Maria Ouvir no Senhor Ajudai-nos A caminhar A caminhar ainda Mais unidos E assim Realizar entre nós A vivência Do sínodo Por intercessão Por intercessão Todos que estão Todos que estão aqui Na basílica Eu quero convidá-los A contribuir Com as obras De evangelização Deste santuário Parte da família Missionar Igreja Ajuda-nos Ajuda-nos Àared Legenda Adriana Zanotto 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 Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Santificai, pois, estas oferendas Derramando E deu a seus discípulos E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e beber Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram desta vida Neste momento Diante de Jesus Cristo Rezemos Lembremos Dos nossos parentes e amigos Já falecidos Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E da igreja Com São José Seu esposo Com santos apóstolos E mártires São Frei Galvão Santa Dulce dos pobres E todos E todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Pois Jesus Cristo Vosso Filho Socorre-nos, ó Pai Da vossa igreja Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Estenda seus braços Amém Solte a sua voz Amém 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 de todos os doentes, na intenção de todos aqueles e aquelas que com muito carinho cuidam dos nossos enfermos, recemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui diante dos nossos olhos Jesus Cristo, o Filho bendito de Nossa Senhora. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos conduzam a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs que bençam neste momento poder participar do banquete sagrado e o alimento é o próprio Deus. Eu sou o pão da vida e nós vamos agora nos alimentar com o pão do céu. Aproxime-se dos ministros, diante do ministro receba e comungue o corpo e sangue do Senhor. Está bem? Por gentileza. E você que está lá em casa rezando conosco, meu querido, faça também a sua comunhão espiritual. Abra o seu coração para que Deus possa fazer morada nele e você possa viver a profunda experiência do reino dos céus. Cantemos o cântico de comunhão. Número 27 Teu Filho amado, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. Teu Filho amado, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. Teu Filho amado, oh Mãe querida, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. Teu Filho amado, Teu Filho amado, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. A humanidade que deste a Jesus é alimento que ao céu nos conduz. Teu Filho amado, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. Teu Filho amado, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. ouvindo as preces da Mãe com carinho, o Filho amado, oh Mãe querida, oh Mãe querida, Teu Filho amado, oh Mãe querida, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. Teu Filho amado, oh Mãe querida, oh Mãe querida, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. pelos pedidos da Mãe com carinho, oh Mãe querida, oh Mãe querida, oh Mãe querida, Teu Filho amado, oh Mãe querida, oh Mãe querida, na comunhão se tornou o pão da vida. Que bom, irmãos e irmãs, a gente poder estar aqui, agradecendo a Deus. A Eucaristia é a ação de graças. Estamos agradecidos por esse momento de comunhão, de esperança e de fé. Que aprendamos com Maria a ouvir a palavra de Deus. A acolher a palavra no coração e a colocar em prática. Levanta Jesus para o mundo. Foi o que Maria fez. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, a messe é grande. Os operários são poucos. Vamos fazer uma prece para que Deus mande mais vocações. Homens, mulheres. Para se colocarem a serviço da evangelização. Reze comigo. Senhor Jesus. Unidos, queremos falar bem de perto ao vosso coração neste momento. Queremos ter vossa vida em nós. E caminhar nos vossos caminhos. Queremos ver vossa presença sempre continuada em nosso meio e na igreja. Queremos estar sempre assim, pertinho de vosso coração e na vossa amizade. E para ter isso, ó Deus, queremos insistir agora. Para que pela vossa graça, muitos jovens sejam chamados a viver a doação total a vós. E no serviço ao povo de Deus. Que tenhamos sacerdotes, religiosos, diáconos, ministros santos. Para que sintamos vossa presença de amor, vossa paz e salvação. Nós vos pedimos com muita confiança, ó Pai. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário. Vossa e Nossa Mãe, a vós que viveis e reinais com o Pai. Na unidade do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, muitos operários. Enviai, Senhor. Cantemos juntos. Muitos operários. Para a vossa Mestre. Para a vossa Mestre. Pois a Mestre é grande, Senhor. Pois a Mestre é grande, Senhor. E os operários são poucos. E os operários são poucos. Rezemos a oração depois da Santa Comunhão. Oremos. Senhor nosso Deus, anunciamos neste sacramento. A morte e a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. Pedindo-vos que nos associeis às suas dores. Para merecermos participar também das suas alegrias e glórias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Volte o seu olhar para o trono. Para a imagem da Padroeira. E vamos, estenda as suas mãos. E na voz do Diácono, vamos nos consagrar à Padroeira do nosso Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Vós, que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número dos vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Cantemos, dai-nos a bênção, Mãe querida. Dá-nos a bênção, Mãe querida. Nossa Senhora aparecida, Dá-nos a bênção, Mãe querida. Nossa Senhora aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos da guarda, pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, pela intercessão de Nossa Senhora aparecida, a Mãe, a Rainha, a Padroeira do povo brasileiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, uma grande salva de palmas à Nossa Senhora, saudando Maria, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira. Padroeira, viva a Senhora aparecida. Viva a Padroeira do Brasil. Viva Jesus Cristo. E viva os devotos de Nossa Senhora. Mais palmas, mais palmas, mais palmas a Maria, a Jesus e a todos nós. Obrigado pela sua participação aqui na Basílica. Ana, parabéns, parabéns, mas viu muita saúde, muita vida. Irmãos e irmãs, você que está aqui, continue aqui, nós vamos dar as bênçãos dos objetos após o cântico final. E você que está lá em casa, obrigado por ter celebrado conosco esta Eucaristia. Grande abraço. Continue ligado na TV de Nossa Senhora. Cantemos o cântico final. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu canto, cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Solte a voz. Bonito. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.